Uma cidade decadente, um futuro distópico, atmosfera cyberpunk e personagens profundos. Será que esse jogo é bom? Hoje vamos analisar Neon Lore, disponível para todas as plataformas. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa maneira você vai receber um conteúdo diferenciado sobre games. Neon Lore foi produzido pela Playstig Interactive, um pequeno estúdio da Turquia que produz jogos indie. Jogos indie são jogos conhecidos por terem sido feitos com baixo orçamento. Produzidos de forma independente por equipes reduzidas. Em alguns casos, produzidos por uma única pessoa que atua como roteirista, programador, designer, sonoplasta, tester, desenhista e tudo mais. A ideia por trás de um jogo indie é ser uma obra inovadora. Seja em suas mecânicas de gameplay, seja em sua história, sua composição musical. Ou até mesmo utilizar um conceito já saturado na indústria de jogos como a roupagem nova. Por exemplo, Fall Guys inovou o conceito de Battle Royale e Minecraft usou o visual pixel art em um mundo aberto com elementos de sobrevivência. Fall Guys e Minecraft são jogos indie que fizeram sucesso absurdo e hoje são franquias milionárias. E assim como eles, podemos citar Hades, Hollow Knight, Among Us, Outlast e até mesmo Tetris. Que foi desenvolvido por uma única pessoa e que é conhecido mundialmente até mesmo por quem não curte videogames. Por ser um jogo simples, inovador e viciante. O que percebemos aqui é que um jogo indie muitas vezes tem que abrir mão de um ou mais fatores. Como ter uma boa trilha sonora, ter gráficos avançados, ser multiplataforma, ter um marketing massivo ou abrir mão de uma boa física de gameplay. O caso de Neon Lore é bem peculiar. E antes de avançarmos, vamos ver aqui a nota que ele tem no Metacritic. Até a data de publicação desse vídeo, ele tem apenas duas avaliações. Com uma nota 50 e uma nota 40. Vai pra você ver, tem formato de bosta. E como o jogo funciona? Bom, em Neon Lore você só tem uma opção. Você anda. É, é isso mesmo. Você não corre, você não pula, você não agacha, você não atira, você não crafta nada, você não farma nada, você não tem inventário, você não ganha XP, você não tem acesso aos status do seu personagem, porque você nem mesmo sabe quem é você. Você apenas anda e interage com os personagens e acontece isso daqui, ó. Aparece a história do personagem na tela, você lê. E só isso. Parou por aí. São 40 personagens espalhados em 4 distritos de uma cidade futurista. Mas de aqueles vídeos do YouTube em 360 graus que você visita museus do mundo todo com óculos VR e aprende um pouquinho sobre cada museu, sobre cada arte. Você apenas anda, você não consegue nem acelerar o processo. Você apenas anda, interage com os personagens, aprende um pouco da história de cada um deles. E o que diga-se de passagem aqui, entre um distrito e outro, a tela de loading é extremamente demorada. Por exemplo, aqui ó, você vai mudar de um distrito para o outro, você clica no sim. Aí você senta e espera. Isso aqui mostra o quanto que o jogo tá mal otimizado para as plataformas para as quais ele foi lançado, porque são 14 segundos de tela de carregamento para chegar em uma próxima tela que não tem uma grande complexidade de gráficos, de física, de scripts. E essa menina aqui, ela não me deixa mentir, olha. Que animação quebrada. E essa foi só uma das muitas animações quebradas que eu vi ao longo dos 45 minutos até zerar o jogo. Outro lugar onde eu encontrei bugs foi nos puzzles. Tem 4 puzzles, 4 quebra-cabeças espalhados pelo jogo. E a recompensa de cada um deles é um audiobook onde você escuta um pouquinho da história do jogo, da cidade, desse futuro distópico. E ele te dá também um troféu, uma conquista. Mas tem um puzzle aqui que ele não tinha sentido nenhum. Eu tentei por várias vezes, não consegui. Quando eu saí e entrei de novo, ele me deu a telinha do Congratulations. Como se eu tivesse resolvido o puzzle, ele me deu a recompensa e me deu o troféu também. Neon Lore tem um enorme potencial desperdiçado. Porque por mais que a cidade seja pequena, você vê aqui uma atmosfera cyberpunk. Você vê lixo por todas as partes, prédios altos, luzes neon, personagens com implantes cibernéticos. Tudo isso unido a um sistema de combate seria muito legal. Ou mesmo um sistema de exploração mais elaborado. Porque aqui você não pode nem mesmo subir escadas. Olha só aqui, tem uma parede invisível. Quase todo o cenário foi muito bem feito. Exceto por uma parte aqui bem peculiar. Olha só, minhas bênçãos, cana, empresarial ali, exceto ônibus. Tem um ponto de ônibus aqui bem peculiar também. Olha, é como se fosse uma Recife do futuro. E onde tem uma empresa de turismo chamada PQP Tour. E isso me chamou bastante atenção. Por isso eu olhei aqui nos créditos se tinha algum desenvolvedor brasileiro. E a galera toda da Turquia mesmo. O que dá a entender que eles pegaram aqui as texturas e jogaram aleatoriamente. Não é que é bosta mesmo. Eu falei com você. Neon Lore tinha tudo para ser um bom jogo. Mas infelizmente ele não tem um sistema de exploração mais elaborado. Não tem nenhum sistema de combate. Ele tem até boas inspirações. Por exemplo, essa clínica de implantes aqui. Que é visivelmente inspirada na clínica do Dr. Victor. De Cyberpunk 2077. Infelizmente, Neon Lore não decola. Ele não sai do lugar. Ele tem bons gráficos para um jogo indie. Ele tem um som até que legal. Mas a história dele é muito rasa. E ele não tem gameplay. Infelizmente, ele é um jogo não recomendado pelo nosso canal. Para mais vídeos de análise, gameplays, principais lutas nos jogos, novidades sobre o mundo dos games. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e espalha para todos os seus amigos. Muito obrigado por ter assistido. Valeu!